Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com muita informação e opinião aqui no Boletim A.V. Então se você curte o nosso quadro, já deixa o like aí, se inscreve no canal, liga o sininho de notificações e não se esquece também de seguir o Atenção Vascaína aí em outras redes sociais. Qualquer rede social, a da sua preferência, é só procurar pelo arroba avascaínos. E vamos começar que hoje tem muita notícia aqui, eu quero começar falando sobre o paraguaio Galarza, né? O jogador da base aí que tá encantando todo mundo e desde que ele se destacou no time profissional, marcando aí os seus golaços, ajudando muito no meio campo, o torcedor vascaíno logo, cara, se perguntou, vem cá, esse jogador é nosso? Como é que é? Aí descobriu que não, ele tá por empréstimo, né? Até o final do ano, com um passe fixado aí pro Vasco comprar. E a grande dúvida que corre desde então é qual é o valor desse passe? Quanto que o Vasco tem que desembolsar, afinal de contas, pra poder ficar com o paraguaio, né? Falava-se muito em 750 mil, mas aí a pergunta mais recorrente era, 750 mil reais ou 750 mil dólares, 750 mil euros? Porque faz uma baita de uma diferença, né? O Flávio, tava até falando sobre isso ontem no Ave News, Flávio Dias, vocês conhecem, e ele até trouxe a informação de que seria 750 mil reais, mas ele foi apurar melhor e me ligou agora e trouxe a informação. Apurou direitinho lá e trouxe o valor exato do passe do Galarza. Então, pra galera que quer saber aí, já compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, porque essa informação é quente e você tá ouvindo em primeira mão aqui no Atenção Vascaínos. O passe, o valor do passe do Galarza não é nem 750 mil reais, nem 750 mil dólares. É 1 milhão de dólares. 1 milhão de dólares por 60% do passe do paraguaio. Então, a gente começa a entender por que o Vasco ainda não exerceu esse direito de compra aí, né? É um valor considerável que tem que gastar. Não tô dizendo que não vale a pena, mas é um valor aí sim que o Vasco não tem, né? São duas questões. A primeira, se o Vasco tem esse valor. E a segunda, se vale a pena gastar esse valor no Paraguai. Se for 750 mil reais, que nem a gente chegou a discutir, aí por que não pagava logo, né? Mas sendo 1 milhão de dólares, por 60% do passe, a questão já fica um pouco mais complexa. Por esses dois motivos, né? O primeiro, o Vasco vai ter aí que dá seus pulos pra conseguir tirar 1 milhão de dólares pra pagar no paraguaio. Não tem esse dinheiro agora, né? Acertou aí, recentemente, parte dos salários. A gente nem sabe direito de onde veio o dinheiro. Ainda tá com um pequeno atraso. Então, quer dizer, dinheiro é luxo no Vasco da Gama. Tá tentando ali se reorganizar financeiramente, mas ainda é uma questão complicada. E a segunda questão, a mais importante, né? Pensando no futuro, é... Esse valor seria um valor bem gasto? Pra grande maioria da torcida vascaína hoje, acredito que a resposta vai ser sim, né? A gente vai contratar um jogador novo, de muito potencial. E aí, a perspectiva nesse tipo de negociação é que você paga 1 milhão de dólares no jogador agora, pra daqui a 2, 3 anos, tá ganhando 2, 3 vezes mais numa renegociação pro exterior. Eu também concordo. A impressão que a gente vê por esses poucos jogos do Galarza é de que realmente seria um bom investimento. Mas diante do montante que tem que ser pago, eu entendo ali o receio do Vasco, né? De fazer logo esse aporte. Eu acho que como o Vasco tem até o final do ano pra poder exercer o seu direito de compra, até o meio do ano, vai, pra não entrar ninguém no circuito aí, eu acho que vale a pena mesmo esperar um pouquinho, né? Primeiro, pra ver se ele confirma, né? Pra ver se o Galarza confirma que ele vai ser esse baita jogador que a gente imagina hoje que ele vai ser. De repente, esperar ali as primeiras rodadas da Série B, pra ver se ele confirma as boas atuações que ele tem feito. E aí você consegue investir com um pouco mais de garantia de que a gente vai ter esse retorno lá na frente. E enquanto isso, que nem a gente já comentou aqui também, né? Daí o Vasco vai ter que se mexer aí pra ver de onde vai tirar esse dinheiro pra conseguir pagar aí por parte do passe do jogador paraguaio. Enfim, nada é passe no Vasco, não chega a ser uma boa notícia. Mas é essa informação aí. Apurada pelo Flávio Dias em primeira mão, ele deve trazer mais informações sobre isso mais tarde no AV News. Mas a informação que a gente traz é essa aí. Um milhão de dólares por 60% do passe do Galarza é o valor pra gente ter o jogador em definitivo. Vale a pena ou não vale a pena? Deixe aí nos comentários. Falando de reforço, porque contratar o Galarza já seria um baita reforço, né? Hoje teve a apresentação também do goleiro Vanderlei. Chegou do Grêmio aí, foi apresentado oficialmente hoje em São Januário. E é um jogador que vai trazer mais experiência pro time do Vasco. A gente contava só com o Lucão, que é um goleiro professor, mas ainda muito verde, né? O garoto tem aí, sei lá, 15 jogos pro time profissional, eu acho. Seria muito arriscado largar a titularidade nas mãos do garoto sem nenhuma alternativa. Então o Vanderlei vem pra ser essa referência aí, técnica e de experiência também, né? Ser tipo um mentor do Lucão, do Alexander, do Feldman, os goleiros da base aí que podem aprender muito com o Vanderlei. Vanderlei, eu já comentei aqui, né? Cara, ele no auge era um goleiraço. Ele no auge era um goleiraço. Se ele ainda estivesse jogando no nível que ele tava jogando há dois anos atrás no Santos, a gente nem estaria considerando a hipótese dele vir pro Vasco. Então, assim, é um risco também. É uma contratação que envolve um risco. Porque ele vem de temporadas onde a sua qualidade técnica tem decaído um pouco, não é mesmo? É um jogador já velho, né? 37 anos. Até pra goleiro, que é uma posição onde a gente vê os jogadores durando mais tempo. 37 anos, já começa a ser uma idade limite ali. Então, tem um risco envolvido na contratação do Vanderlei. Mas eu acho que, pelo que a gente já viu do Vanderlei agarrando, ele mesmo não jogando em toda a sua capacidade, mesmo que Vanderlei em 2021 seja 60%, 50% do que foi o Vanderlei no auge, eu acho que é um goleiro que pode ajudar. Eu acho que tem tudo pra ser o melhor goleiro da Série B. E caso isso não se confirme, a gente ainda vai ter o Lucão, que é um garoto promissor, né? Uma excelente promessa também ali no banco de reservas pra, eventualmente, segurar a barra. Então, acho que no gol a gente tá resolvido. Agora é cuidar de outras posições. E pra isso, eu trago aqui a última informação do dia, do boletim. Saiu aí, hoje, uma entrevista com o Marcelo Cabo no podcast do Globo Esporte, né? E ao ser perguntado sobre novos reforços, se viriam novos reforços, quem seriam esses jogadores, o Marcelo Cabo respondeu que sim, né? O Vasco ainda não encerrou o seu ciclo de contratações, ainda não encerrou a reformulação do elenco. E que agora, as posições que eles estão mirando pra reforçar o Vasco é na volância, né? Um primeiro volante ali, mais pegador. O Marcelo Cabo apontou isso que todo mundo vê, né? O Vasco hoje tem muitos jovens pra posição, só tem jovem pra posição, e todos com um estilo mais técnico. São jogadores que primam mais pela qualidade técnica, por saber sair pro jogo, de repente um refino no passe, na conclusão, e menos pela combatividade. Então, eles vão atrás de um jogador pra posição ali, pro setor, que seja complementar as características que a gente tem no elenco hoje. Ou seja, ao mesmo tempo um jogador mais experiente, que agregue mais aí em experiência pro setor, e que seja também mais pegador, né? Mais volante brucutu, como a gente costuma falar, pra justamente fazer esse contraponto aí com o que a gente tem no elenco hoje. E fora isso, eles vão atrás de um lateral também, né? Um lateral com as mesmas características, que tenha experiência pra poder contrabalançar com a juventude, que ainda é muito forte no elenco vascaíno, e também pra trazer mais opções pro setor ali, né? Eu acho que é importante, sim, principalmente um lateral esquerdo, porque, mal ou bem, na direita a gente ainda tem ali o Léo Matos e o Caio Tenório, mas na esquerda, tira o Zeca, que tá fazendo um bom início de campeonato, de temporada, é verdade, mas se o Zeca não puder jogar, seja porque tem uma queda técnica, pode acontecer, seja porque pode se contundir também, a gente não tem ninguém pra escalar por ali. Tava usando o MT improvisado, que pra mim já era bem arriscado, um garoto novo ainda, subindo, fora de posição, o MT ainda tá machucado, parece que é uma contusão complicada, a gente não tem previsão de volta. O outro garoto pro setor é o Riquelme, que é muito verde ainda, é um jogador super promissor, mas... É muito cru ainda pra jogar uma série B, Franzino, tá aprendendo, se a gente trabalha com a hipótese, por exemplo, o Zeca se machuca aí, tem que ficar um mês parado, você vai largar, vai dar durante um mês a posição pra um garoto, que nem o Riquelme, a gente tá falando aí de uns 6, 5 jogos, pode ser complicado, pode ser complicado. Então, eu iria também num lateral, um cara, se puder ser um cara polivalente, que joga pela esquerda e pela direita, que nem o próprio Zeca, melhor, né? Mas se não, um lateral esquerdo ali, pra ser o reserva da posição, eu acho muito importante. Mas então, olha só quanta informação a gente trouxe aí hoje, nesse boletim, e eu quero saber a opinião de vocês sobre todos esses tópicos. Vale a pena pagar 1 milhão de dólares por 60% do Galarza? Diga nos comentários. Estão satisfeitos com a contratação do Vanderlei? Acha que ele vai ali ganhar a posição e vai trazer tranquilidade pra meta vascaína? Comenta aqui também. E finalmente, em que posições vocês acham que o Vasco deveria se reforçar? Se o Vasco for atrás de mais dois reforços aí, vocês concordam com o Cabo que deveria ser um volante e um lateral? Ou não? Qual posição vocês reforçarem o Vasco? Diga aqui nos comentários também. Eu quero saber a opinião de vocês. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ligar o sininho de notificações, seguir o Atenção Vascaínos em todas as outras redes sociais e voltarem mais tarde. Mais tarde tem o Avene News aí com o Flávio e amanhã tem mais boletim. E não se esqueçam de continuar seguindo aí o Atenção Vascaínos. Mais tarde tem o Avene News com o Flávio Dias e ele vai trazer mais muita notícia sobre reforços, sobre o jogo contra o Flamengo e tudo mais que envolve o Vascão. Vocês sabem, aqui é sempre notícia em primeira mão. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai falando.